O café tá pronto! Eu fiz mais café! Você tem certeza de que quer tomar mais café? Sim! Eu acabei de comprar esse saco de café aqui. O quê? Você comprou agora? Sim, ué! É muito bom! Agora eu preciso sair, tá? Olha, Trixie! Arrumei o quarto todo! Obrigada, Starlight! Mas você não quer descansar? Não! Eu não tô cansada! Pega, Jeannie! Deixa que eu pego! Ah! Aqui, peguei! Aqui tá sua bolinha! Tchau!